Vamos falar agora de casamento. Desculpa, eu sei que vocês vieram aqui pra esquecer. Mas casamento serve pra quê mesmo, meu irmão? É verdade, homens e mulheres são tão diferentes, né? Por que que eles insistem? Deve ser uma coisa que um amigo meu sempre fala, a mulher só serve pra encher o saco e fazer falta. Mulherada dele é que escreve, não sei o que eu não. Não, mas realmente tem coisas do universo feminino que a gente nunca vai entender. Nós homens nunca vamos entender. Por exemplo, como é que aquela mulher que passa cera quente no corpo, né? Arranca todos os pelos pela raiz, essa mulher tem medo de uma barata. Outra coisa, por que nenhuma mulher passa no teste do vambora? Vocês conhecem o teste do vambora, né? É o seguinte, vocês vão sair, você está pronto na sala, sua mulher não, normal. Aí ela vem lá de dentro e diz, meu bem, estou pronta. Aí você diz, então vambora. Ela vai? Não vai. Ela diz pra você, deixa eu só trocar de bolsa, só trocar de calça, só trocar de blusa. Nenhuma mulher que diz que está pronta, está pronta. Outra coisa, por que nenhuma mulher tem noção do tamanho da mala necessária em uma viagem? Que vão vocês ficar fora um dia ou um ano, para longe ou para perto. Olha só o tamanho da mala. Da exata dimensão de que vocês vão começar a vida nova em algum lugar. E uma última coisa que é importante esclarecer às mulheres é que às vezes, somente às vezes, os compromissos têm horário. Outro dia eu estava esperando a minha mulher para a gente pegar nosso filho no jardim de infância. Chegamos lá e ele estava no terceiro ano de medicina. Tem uma coisa que eu nunca vou entender no universo feminino. É por que uma mulher chateada perde completamente o senso da objetividade e exige que o homem tenha dons adivinhatórios. Experimenta chegar para uma mulher chateada... O que é isso? Mulher chateada. Não. Só é um babuíno que você está fazendo. A mulher chateada, ela bufa. Assim? Só um minutinho. Você é de Nilópolis, moça. Você bufa, assim? Pergunta para ele que trabalha com ela, que eu já vi que tem intimidade. Vocês trabalham juntos? Ela bufa? Vai tomar uma cotovelada na cara hoje na mesa. Tudo bem, vamos supor então que você seja uma mulher chateada. Experimenta chegar para uma mulher chateada e fazer a seguinte pergunta. Meu amor, mas o que foi que aconteceu? Oi. Ai. O que que você acha? Se eu achasse alguma coisa, eu não perguntava, né, gente? Outra coisa que a mulher nunca vai entender. A relação do homem com o seu jornal. Que para uma pessoa que gosta de ler o jornal, este simples pedaço de papel dobradinho, arrumadinho, é uma condição fundamental, não é? Então, é por isso que nós, como aquela mulher que parece uma artesana na hora de dobrar a camisa, maneja uma pinça como se fosse uma cirurgia plástica na hora de fazer a sobrancelha, esta mesma mulher se transforma numa completa débil mental, na hora de dobrar um simples pedaço de papel. Porque ela vai dispensando o seu jornal, vai fazendo um origami com ele, e quando você vê, o jornal virou uma cobre! É, mas o caderno de esporte está sempre intacto. Isso aí é outra coisa que elas nunca vão entender, a relação do homem com o seu futebol. Brasil, país do futebol. Vai explicar isso pra elas, né? Em primeiro lugar, você parece proibido de assistir a qualquer jogo que não seja do seu time. E, mas nem é do Flamengo, mas o que que tu quer ver? Que sim, nós gostamos de assistir quem se piracicaba contra a Mogi Mirim, nós temos prazer nisso. Mas pior mesmo quando elas resolvem ver o jogo com você. Amor, posso ver o jogo contigo? Pode. Eba! Que isso? Tô com o furúnculo na virilha. Tá, vendo o jogo. Tá, mamãezuga vai ficar quietinha, tá? Tá bom, tô vendo. Te gosto, meu brinquedo, minha criança de amar. Tô vendo o jogo. Mamãezuga te quer. Tô vendo o jogo. Tá bom, vou ficar quietinha. Buxuxa sem Claudinho, sou. Tô vendo o jogo. Que eu acordei assanhada. Tô vendo o jogo. Tá, deixa eu exprimir um cravo. Não. É um cravo bobo. Tô vendo o jogo. Tá bom, mamãezuga não fala mais nada. Tá cheiroso. Até tá vizendo, hein? Tá bom. Amor. Oi. Sabe a Rosângela? Eu sei. A mulher do Marcos. Eu sei quem é a Rosângela. Ih, tiveram neném. Eu tô sabendo. Olha, parece que é menino. Sabe que rompeu o períneo dela com a minha cabeça. Tô vendo o jogo. Ai, desculpa, monstro. Eu não sabia que não podia conversar com o monstro quando o monstro tá vendo futebol. Que que é? Vai me agredir, monstro? Ai, o medo do monstro. O animalzinho. Vai se tratar a doença. Olha aqui, ó. Tu não grita comigo, não. Ele vai gritar que a tua mãe é aquela jararaca fedida, tá? Não sou as tuas vagabundas da rua, não, meu amor. E digo mais. Não preciso de você pra nada porque eu me sustento sozinho. Eu trabalho da Petrobras. Mas pior mesmo é quando elas resolvem torcer com você. Vai, vai, vai. Vem, 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 vai. A gente tá torcendo pra quem? Vai, azul. Corre vermelho. Torce pro azul que a roupa é mais bonitinha. Uma mulher não tem noção de que comentários ela pode ou não pode fazer. Então, por exemplo, uma falta no meio campo. PINALTI! A presença do juiz. Ai, eu não gosto de juiz. Parece uma bichona no tubinho frio com aquele cabelinho todo arrumadinho com o cartãozinho do telefone dele me liga a boca, me liga a boca, me liga a boca. Eu tive uma namorada que gostava de dar notas aos jogadores. Essa aí é nota 5. Júnior Baiana é 7. KK é 10. É lindo. KK! Sem contar que a mulher não sabe qual é o campeonato que tá em disputa e não tem noção de que algumas equipes jamais vão se enfrentar. Então, uma vez eu tava em casa assistindo o seguinte jogo. Flamengo, na tela FLA, contra Clube Atlético Mineiro, na tela CAM. FLA e CAM. Minha mulher entrou pelo quarto e mandou. Flamengo e Camarões? E a mesa redonda? Ih, vou ver, não, que é chato. Elas nunca vão entender como é que a gente pode ver o mesmo gol sendo repetido 700 vezes por 15 câmeras em 8 programas de 6 canais diferentes. Meu amor, me desculpa, mas até eu já entendi esse gol. Você ainda não? Foi de cabeça, sim. Acredita no moço. Por que que ele é mentir pra você, né? Ah lá, de novo, pelo teu placar tá 58 a 0. Bom, então uma vez pra explicar pra minha mulher o meu amor pelo futebol, eu cheguei em casa e tentei usar uma comparação que eu julgava boa, mas deu-se o seguinte, meu bem. Oi, hum. Casei com o Shrek. Meu bem, sabe a sua novela? Que novela? Quanto faz, qualquer novela. É a América que trabalha ali o canção. Tá bom, América. O meu futebol é como se fosse América. Porque assim como a sua novela, o meu futebol é uma coisa que eu espero, vibro, torço, acompanho. Tô ali vidrado na tela, entendeu? É isso que você precisa entender. A sua novela é tão importante quanto o meu futebol. Entendi. Só tem uma diferença. Sabe quando a minha novela acaba, não tem um programa sobre novela que a gente sempre discute. Cara, colega, você acha que a Sol passou a fronteira do México para os Estados Unidos? Não, não, eu discordo. A regra é clara. A Sol permaneceu no México. Então vamos dar um replay pela câmera invertida. Vamos olhar no Tira-teima para ver se a Sol entrou nos Estados Unidos. Não, Tira-teima. Ela não entrou. Por 32,5 centímetros, a Sol ficou no México. Isso não existe. Eu sei, meu amor. Ah, não gostei, não.